Piadinha do dia, você sabe qual é o sonho preferido de cebolinha? Ser uma cebola! Maluco, essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Caminhando por aí, eu caminho por aí. Caminho por aí. Meu Deus do céu, tem uma coisa ali. Tem um baú. Cuidado. Ué, meu Deus, o que é isso? Nossa, e... Hello, Brian? Peraí, volta aqui, volta aqui. Ah, eu tô desconhecido. Deixa-me ver isso aqui. Se você invocá-lo, ganhará diamantes. E para invocá-lo, você precisa... Fazer como spawnar um golem? Ah, eu já entendi o que é isso. Eu tenho que meio que colocar essa coisa aqui, lá no pato e... E colocar bobo... Essa cabeça em cima. Deve ser isso. Vou pular naquela árvore. Eu acho que preciso fazer aqui, ó. Epa. Peraí, 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 peraí. Eu consigo fazer essa coisa. Caramba, do nada eu ganhei isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. E pegar-o. Do nada eu ganhei isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. E, ó, eu sou um noob, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sou um noob, ó. Eu sou um noob, ó. Peraí, ó. Eu sou um noob. Eu sou um noob. Vou colocar aí. Ué! Não vai! Ué! Ué! Que é ele? Toma! Ah! Tem, 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 tem. Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Socorro, socorro! Toma, toma na esquerda! Ih, ela, socorro! Socorro, socorro! Socorro, socorro, socorro! Morre, 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 morre! Morre! Morre, morre, morre! Eu te mato com a picaneta, te mato com a picaneta! Se assim, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente que eu vou matar vocês! Vai pra frente que eu vou matar vocês! Vai, vai! Vem, 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 toma! Morre! Ele morreu. Ainda bem, ele deve ter fugido. Morreu. O que que é isso? 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 Eu tô pegando fogo. O que que tem? Aaaaaaah! Herobrine! Fala, galera! O que que fala? Sou eu, o DevGamer. E acho que, pessoal, estamos com mais vídeo, galera. Hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo de Addons. E hoje eu vou mostrar um vídeo mostrando quatro Addons. O primeiro vocês já sabem, que foi citado no vídeo, quando o Nubi tava fazendo lá, ele achou uma coisa do Herobrine e invocou ele, sem saber que era uma mentira. Que eu fui lá e fiz pra ele falar, e vocês já sabem, eu fiz um vídeo lá no, lá no, aqui no YouTube do canal, que se chama Invocando, como invocar o Herobrine. Fake. Claro, né? Eu usei esse Addons, e enquanto tava pausado, eu peguei lá, ativo e coloquei. Baaas! Já sabe como é esse Addons, vou deixar o link de todos os Addons na descrição do vídeo. E agora vamos pro segundo, que é esse daqui. Ele é um Addons que pega muita coisa. É, ó, ele coloca isso daqui. E... Você nasce em um outro mundo. Felizmente. Enquanto eu carregar aqui, ó. Epa! Peraí, meu! Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Que? O que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu. Enquanto eu carregar, eu volto. De galera, voltamos. Olha que que vai ser a muizana, mana. Olha que que... Onde eu tô? Eu ainda tô entrando. Deixa eu ver o seu skin. Deixa eu mostrar pra você. Bom, galera, eu sou a Carol. Galera... Galera... Olha, a Nuno... Nossa senhora! Por que você não deixou aqui, Otávia? Mana, posso mudar de aparência? Não. É um... É um que tá lá nos downloads. Eu não vou deixar o vídeo longo. Ah, já achei. É esse aqui, ó. Herobrine? Não, ele não é o Herobrine. Parece o Resende. Ah, eu queria. Eu posso deixar eu download pra você. Isso não parece o Resende. É claro. Agora eu vou entrar no Minecraft. Eu acho que é melhor usar essa mesmo. Já que não vai funcionar. Eita! Eu acho que eu tô com a do... Lá do... Pera aí. Deixa eu pausar pra ver isso. Eu tô com a do Noob, mas eu tô com aquela lá que eu peguei. Ok, né? Mana, como que eu tô? Mana, ó, gente. Quando a Mana entrar, eu já volto. Ok, de galera. Mana, chegou. Mana, olha qual vai ser a cor do portal. Quando eu fizer ele, tu vai se surpreender. Eu sei. Já dá pra ver pela sua mão. Eu também quero subir. Aí. Mana, eu não tô falando da cor da B de Brock. Eu tô falando da cor... Que, infelizmente, era... Isso daqui... Agora, olha como é que ficou. Eu posso entrar? Entra. É no Nether. É no Nether. Só que diferente. Como é a sua reação? Estar aqui. A Bad Rock mudou e a Lava também. E eu vou sumir. Mana, volta aqui. Não me abandona. Vamos pro próximo lado. Galera, eu vou... Essa vai ser a parte 1. Eu espero que vocês vão ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau!